Olá, eu sou o Carlos Marigo, este é o Braincast 511, estou aqui com Bia Fiorotto. E aí Bia, tudo bem? Oi Barbie! E de novo aqui no Braincast, depois do sucesso da primeira temporada, Ieda Marcondes, e aí Ieda, como vai? Olá, aqui de camisetinha rosa, também com um copinho, uma garrafinha rosa, estamos com todas as temáticas. Muito bem, Iago Vinícius, e aí Iago, como vai? Era a pauta do Oppenheimer hoje, né? Eu me preparei muito para essa. É parecido, parecido. É quase, é quase a mesma coisa, isso aí. Entrou desavisado na sala de cinema, não era esse o fenômeno da semana? Muito bem, ó, a gente se reuniu aqui para falar do fenômeno Barbie, né? O fenômeno que rolou aí nas últimas semanas, o universo cor-de-rosa e fascinante da Barbie que invadiu as nossas vidas. E a gente vai discutir um pouquinho dessa campanha de marketing, né? Que tomou o mundo de assalto. O quanto disso é realmente orgânico, né? O quanto disso são as engenhocas, a engenharia da Warner Bros. e da Mattel mexendo com o nosso imaginário para fazer com que as pessoas lotassem as salas de cinema e fizessem com que Barbie fosse a maior estreia do ano até agora aí nos cinemas mundiais. Então vamos discutir um pouquinho disso aqui nesse Braincast. Não tanto quanto o filme, né? O filme tem um episódio do cinemático que já está no ar nesse momento. Certo, Bia Fiorotto? Gente, o episódio mais legal de gravar. Eu adoro vários cinemáticos. Desde que eu entrei fixa, tem vários que moram no meu coração. Agora, a Barbie, somos eu, a Ieda e a Carissa Vieira, que é uma amiga muito querida que também é crítica de cinema, especialista em roteiro, fala de terror. E a gente se juntou, a gente excluiu o Merigo do programa. É isso que eu ia falar. Então se você odeia o Carlos Merigo, ouça o cinemático. Isso aí. A Bia falou, foi o melhor cinemático que eu já gravei. E aí eu falei... Não é o que você não estava. O Merigo assim, direto pra mim, fofa? Por que será? É porque... Oi, linda. Recebida, amores. É porque é um filme muito querido por mim, que eu gostei muito. Vocês vão ouvir ao longo desse programa. E eu acho que a discussão foi muito rica. E quanto mais as pessoas conversam sobre Barbie desse jeito legal, das conversas que Barbie propõe, mais eu fico feliz. E mais eu choro, eu vim da música da Billie Eilish também. Mas mais disso depois. Muito bem. Você quer ouvir sobre o filme? Vai lá ouvir o cinemático, tá? Cinematico.b9.com.br E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse fenômeno e como que a Mattel e a Warner Bros. fizeram a reengenharia da Barbie. Descancelaram a Barbie, né? Na verdade, porque... O descancelamento da Barbie. O descancelamento. Alguns poucos anos, se a gente falava de Barbie, a gente estaria torcendo o nariz. No entanto, agora é um símbolo de... Do quê? Vamos revelar ainda. É um mistério, é um mistério. Muito bem. Tem que ouvir pra saber. É isso aí. Mas antes... Mas antes... Mas antes, ó, super rápido, recadinhos. Siga a arroba BrincastPod nas redes sociais, no Instagram, no Threads, no TikTok, no Quai. Agora, sei lá, se é Twitter, se é X, se é X. O que que é que virou aquilo lá? Vem, vem para buscar, vem. A Liv, a Liv falou que é tipo o Prince, quando o Prince virou um símbolo, que é a rede social antes conhecida como Twitter. Como Twitter, isso aí. Pode seguir a gente lá, arroba BrincastPod. Eu nunca me canso de dizer que apenas uma fração da nossa audiência nos segue nas redes. Então segue lá, arroba BrincastPod. E também torne-se assinante da Brincasteria Gourmet lá em b9.com.br barra assine, onde você... Eu tenho um recado da Brincasteria Gourmet. É o seguinte, o pessoal da Brincasteria... É, aqueles recados que sobem... É, aqueles recados que sobem rapidinho, assim, na voz do... Isso, ao persistir os sintomas... Sintomas consulte seu médico, é esse tipo de recado? O que que acontece? A Brincasteria é um grupo que é um grande coração de mãe. Sempre cabe mais um ou mais vários. E eles conversaram comigo recentemente para que eu pudesse falar da boca deles quais são as vantagens de estar na Brincasteria Gourmet. Você quer saber? Olha só, quero muito. Vantagem número um. Interação garantida. De cara será recebido com questionário de boas-vindas para a gente conhecer os novos participantes. Tudo isso em um grupo sem tio-bolsonarista e mensagem de bom dia com foto do Piu-Piu. O personagem, não aquela outra coisa que você está pensando. Aliás, nesse momento... Ela não pediu, ela provavelmente não quer. Ela vai odiar, mas eu vou incluir Ieda Marcondes na Brincasteria Gourmet. Estou fazendo isso agora. Ela não tem o povo. Mas ela tem a Brincasteria. Ela não tem emprego. Ela não tem dinheiro. Isso. Se você não puder entrar na Brincasteria mas tiver emprego para a Ieda, ofereça também. A gente aceita. Por favor. A Ieda só pode ser convidada via link. Eu vou mandar o link para ela. Porque ela é muito requisitada. Exatamente. Tem que cuidar. Então ela ainda vai ter a escolha. Mas vocês Brincasterios, se olharem no mundo que ela não estiver, saiba que ela não aceitou. Vou manter o suspense. Será que ela entrou só assinando a Brincasteria e entrando para saber? Então, número um, interação garantida. Número dois, abrace o caos. Aqui você pode falar dos assuntos mais aleatórios e sem filtro sobre série, filme, música, inovação, novos negócios e cultura digital. Obrigado, obrigado. Fora que tem dica de receita, como pagar boletos. Cara, no chat GPT ao casamento às cegas, tudo em um só lugar ao mesmo tempo, com notícia, com meme, com seus mais novos amigos. Antes mesmo, eles escreveram, antes mesmo de ver no app comprado pelo bilionário arrombado. Muito bom. Motivo número três. Garanta sua dose diária de serotonina. Está moído pelas engrenagens do capitalismo? Aqui você tem incentivos diários para atividade física. Tem foto de bichinho nos Brincasteros, que são chamados de Brincpets. Tem essa tag dentro do grupo. E também participar dos karaokês aleatórios. Eu já participei dos karaokês aleatórios, que é, às vezes, as pessoas mandam vídeos de si cantando trechinhos de músicas. E é só legal. É só porque é legal. Eu vou entrar nessa. Quatro. Mais que uma Brincasteria, uma família, o grupo também é um espaço para compartilhar suas histórias, suas frustrações e sempre se sentir acolhido. Eles também têm uma playlist coletiva no Spotify, criada pelos membros. E tem até celebridades no grupo, que você só vai descobrir depois de entrar. Eu vou dar uma dica de uma celebridade que está no grupo. Ela tem nove dedos? Ai, amigo, esse não. Ela tem uma carreira internacional? A gente mandou o link, mas o Lula não clicou, foi horrível. Tem gente dessa temporada do Masterchef, por lá. Olha isso! Dando essa dica aí. E parece que a Margot Robbie está para entrar também aí, eu ouvi dizer. A gente mandou o link. E quinto, melhor que o tudo gostoso. Porque no grupo, existem as melhores dicas de receitas para a sua Air Fryer. Olha só a propaganda feita pela própria Brincasteria. Isso aí! Exatamente! Cara, tem muitos outros motivos. Depois eu venho com outros motivos que eles mandaram também para entrar. Mas assinando a Brincasteria, você ajuda a gente a engordar o final do ano, que está virando a esquina ali. Está achando que comprar Barbie para minha sobrinha vai ser barato? Não vai, né? Ajuda a gente a manter o podcast de pé, fazer com que o Brincasteria sempre tenha o elenco vindo, pautas novas, que a gente siga sendo… Como é que é? O seu posto avançado no futuro. Lembra? Quem lembra desse slogan? Lembra, lembra desse slogan. Ou sinatas sonoras no infinito das ideias. Ou sinatas sonoras. Como é que é agora? Conversas curiosas, paramentos criativas. Se você gosta da gente e se você tem esse tempo, que link que você vai entrar, Merigo, para considerar? Olha só, quem é ouvinte do Brincasteria sabe que o nosso episódio 300, Air Fryer, a NASA na sua cozinha, se tornou um verdadeiro marco na nossa história, né? É um clássico dos Brincasteria. Porém, tem algo melhor do que ter a NASA na sua cozinha, que é ter uma Philips Valita na sua cozinha, tá? Que é a pioneira na linha de Air Fryers no Brasil, a primeira a trazer Air Fryer aqui para o nosso país. E eles têm mais uma inovação agora, que acabou de ser lançada, que é uma nova linha de Air Fryers. Essa nova linha tem uma tecnologia exclusiva chamada Rapid Air, que pode cozinhar as suas refeições até 18% mais rápido e também economiza 70% de energia em comparação ao forno convencional. Então é isso, você faz o seu almoço, o seu jantar, o seu kitut mais rápido e ainda economiza na conta de luz. E tem mais, meus amigos e minhas amigas, que é, tem modelos dessa nova linha de Air Fryers da Philips Valita, que são conectados. Ou seja, você pode controlar tudo pelo celular. Você pode ligar, desligar, receber notificação. Então assim, tudo aqui ó, celular, abrir o aplicativo no Trio, você manda a sua Air Fryer fazer o que quiser, tá? Então esse é o futuro, é ter uma Philips Valita na sua cozinha. Então é isso, para saber mais, acesse o link bit.ly barra quero a nova Air Fryer, bit.ly barra quero a nova Air Fryer. Eu vou botar o link bonitinho aqui na descrição desse Braincast, para você clicar e ir lá conhecer. E também não deixe de seguir a arroba Philips Valita Brasil nas redes sociais, para você ver o que é essa nova linha de Air Fryers da Philips Valita, que como eu falei, é o futuro na sua cozinha, tá bom? E assim você continua com a gente na eterna questão, a Air Fryer, ela frita ou ela assa os alimentos, hein? Enfim, não importa qual seja a resposta, com a Philips Valita vai ser sempre delicioso. Muito bem, então vai, tem uma pauta? Certinho. Vamos. Pauta! Muito bem, ó, como que... Eu queria começar organizando essa bagunça aqui, né? Quem viveu aí nos últimos meses, semanas, acessou a internet, nem precisa ter acessado a internet, né? Você foi, sei lá, no shopping nos últimos dias, você viu muita gente aí dentro do fenômeno Barbie, né? Barbie mania, vestido de rosa, enfim. Viu alguma ação de alguma marca, viu ser comentado em algum lugar. Nossa, e muita marca. Muita marca, né? Parece que foram mais de 100 parcerias que a Mattel e a Warner Bros. desenharam aí antes do lançamento do filme, pra poder criar, né? Todo esse burburinho, esse zeitgeist em torno do filme. Mas eu queria começar perguntando a experiência pessoal de vocês, né? Porque na minha, quando eu ouvi falar que ia ter filme da Barbie, primeiro eu falei, putz, meu Deus, né? O que que pode ser isso, né? Mais um caça-níquel, né? Mais uma besteira que vão fazer, assim como fizeram mil Transformers, né? O que que pode ser um filme da Barbie? Mas aí eles começam adicionando alguns ingredientes que vão transformando essa percepção inicial, né? Primeiramente, a diretora, né? A nossa amiga Greta Gerwig, eu acho que já tinha deixado claro que ela não estava nesse né? Nessa grande indústria do audiovisual de bobeira, né? Pra fazer qualquer coisa. Então é a primeira, é o primeiro nome que me faz pensar, putz, acho que esse filme não é o que a gente imagina que vai ser, né? Depois com a Margot Robbie, também dentro do filme, né? Algumas coisas vão dando essas pistas de que o filme não se trata de algo comum e que talvez muitas pessoas vão ser pegas de surpresa quando forem assistir ao filme. Queria saber de vocês, como foi essa, esse contato inicial e como que foi sendo essa construção aí da campanha de marketing do filme na cabeça de vocês? Eu fiquei sabendo da primeira tentativa, acho que não foi nem a primeira, acho que foi a segunda tentativa aqui de filme da Barbie, que a gente até falou no cinemático, né? Que a primeira tentativa foi com a criadora, criadora roteirista do Sex and the City, não é? Isso, é. E aí, depois foi com a Diablo Code e aí chegou na Amy Schumer. E eu acho que eu ouvi primeiro essa notícia da Amy Schumer e eu fiquei, hum, não vai dar certo isso aí. E aí eu já fiquei com um nojinho, assim, porque eu não gosto do tipo de comédia que ela faz. E aí, de repente, ela saiu do projeto e entrou a Greta Gelgin e eu até fiquei, assim, um pouco preocupada, porque a Greta, ela vem de filmes independentes e tal e não fazia muito sentido ela partir pra uma franquia, assim, baseada num brinquedo, sabe? Mas, à medida que a gente começou a ver as imagens e à medida que apareceram os trailers e as entrevistas, começou tudo a parecer muito legal. E, principalmente, porque a gente tava vendo que não ia ser uma historinha banal com o CGI num fundo genérico qualquer, como a maioria dos blockbusters que saem agora, né? Então, pô, eu fiquei muito interessada. Eu vi uma entrevista dela, acho que foi com o próprio Letterboxd que ela fez, que ela fez uma listinha de filmes que foram de referência pro Barbie. E eram referências muito legais e, principalmente, referências que ela tinha de como criar imagens falsas que parecessem reais. Então, tem aquela coisa de você gravar num estúdio com fundo infinito, que pareça o céu e tal. E isso é muito legal, assim, dela tentar fazer os efeitos práticos e tudo mais. Então, foi ficando uma coisa muito interessante. Quando eu fui ver, tava um mar cor-de-rosa no shopping. Tinha caixinha de… pra as pessoas entrarem, né? E fingir que são bonecas da Barbie e tal. Cara, tinha umas… tinha umas 10 caixinhas pelo shopping, assim. Tinha uma na Renner, tinha uma na Riachuelo, tinha… tinha em todo lugar, sabe? Que é pra não fazer uma fila infinita, porque onde tem caixinha tem gente. Pois é, pois é. Inclusive, saiu esses dias no Twitter a foto do Junji Ito dentro da caixinha da Barbie. Muito fofo. Então, assim, é um negócio que tá uma febre mesmo. Inclusive, o roteirista do Taxi Driver, que é diretor também, né? O Paul Schrader. Ele também… ele, tipo, ele tem 80 anos, sei lá. Ele foi ver Barbie, comentou no Facebook dele, falou assim… Ah, agora estamos na Greta Land. Ah, que fofo. Agora estamos na Greta Land, é o mundo dela, ele comentou, assim, sabe? Pô, muito legal, assim, como tá pegando todo tipo de idade… Todo mundo, tá? Lastrou em geral, assim. Sim. E você, Bia? Ó, a primeira vez que eu tive contato foi quando vazaram aquelas imagens deles de roupinha de cowboy correndo. E aí eu falei, pô… Legal, hein? Isso aí… Mas sei lá, vamos ver. Porque o Ryan Gosling também, ele é um ator meio irônico. É… Eu tive essa mesma impressão da Ieda, tipo… Ah, acho que é uma pessoa diferente do que eu achei que estaria num filme assim. E aí teve a CCXP do ano passado, que a Warner montou lá um carro da Barbie e uma coisa da caixa também, pra você ir lá tirar foto. E já tinha gente de cosplay. Das imagens que vazaram, já tinha cosplay e uns cosplays lindos. Inclusive, eu já tava, né, trabalhando com a Mikannn e aí eu fiz a… Teve um dia que a gente fez a cobertura nos stories só de cosplay. Inclusive, tá lá nos destaques, se você quiser ver no arroba Mikannn. E já tinha uma Barbie ali no negócio dos cosplays. Tanto que ela tava andando de costas e eu não tava conseguindo chegar nela. Que era uma menina alta, de pernas longas e eu sou apenas uma pequena camponesa, né? E aí eu só pensei, Barbie! E aí ela virou. E aí foi meio… E ela era muito parecida mesmo. Meio Margot Robbie, assim. Então, autona, mas esguia, um cabelão. E aí eu já… Não sei, ficou no meu imaginário essa coisa da Barbie no mundo real, por causa dessa cosplayer especificamente. Depois eu parei de ver um pouco o boom cor-de-rosa na minha bolha. Veio há um mês, mais ou menos. Por causa da conversa do Oppenheimer esquentando. Porque eu não achei que fosse uma pauta, sabia? Quando começou a coisa do tipo, ai, o Nolan vai lançar um filme no mesmo dia que o da Barbie. Ah, tá bom, vários filmes lançam um filme. É, isso nunca aconteceu antes, né? Tipo, o cinema só passa um filme por vez. É, exatamente. Não pode, né? A gente só vai ver um filme. Enfim, e aí depois eu entendi porque que isso era uma pauta. E também tinha a ver com essa coisa pegar uma atração social, né? De rivalizar. Ah, então, um filme é cor-de-rosa e saturado e dos sonhos. E o outro é, porra, bomba atômica, né? Enfim. É o Joy Division The Cure. Isso! Joy Division, não, desculpa. É, Joy Division New Order. New Order. É, New Order. Enfim, mano. E aí, beleza. Aí, o que eu comecei a amar, a querer ver de verdade, foi quando eu vi o primeiro trailer. Porque aí eu senti que... Foi aquele teaser de Brincando com 2001. Isso! Porque aí eu senti que o humor não ia ser tão de neném. Porque tem filmes que a gente assiste que são filmes infantis. Que às vezes a gente até esquece que são filmes infantis e julga como se fossem pra adultos. Como pra mim foi o caso da Pequena Sereia. Que é tipo, nossa, a galera fazendo um auê. Gente, esse filme é pra criança. É pra criança pequena, claramente. Do jeito que ele é, né, ABC ali, das coisas acontecendo. Aí eu achei, aí eu vi que Barbie não ia ser um filme assim, pra criança pequenininha. Eu fiquei feliz. E aí, aí, meu irmão. Aí eu assisti o filme e aí agora eu tô no hype, entendeu? Agora eu tô querendo comprar blusa rosa. Eu ganhei o copinho da Barbie numa sessão que eu fui convidada. Inclusive vai ter momento falso dessa sessão. Mas enfim, ganhei o copinho, tô usando batom rosa. Mas você era fã? Você era fã? Dá pra dizer? Eu não sabia que existia uma fan base de Barbie assim tão grande. A Barbie é assim, cada pessoa... A Barbie, ela desperta muitas coisas nas pessoas, né? Então tem sempre essa coisa do você querer a Barbie porque ela é linda. E porque ela vem com vários acessórios. Tem sempre aquelas pessoas que não puderam ter a Barbie, ou por causa de grana, ou porque eram meninos e aí o menino não pode... A Suzy, não, como é que era? Porque tem várias genéricas. É, mas tinha uma famosa genérica. A Suzy é a BR, a Suzy é a brasileira, né? É a Poli. A Poli é a pequenininha. Mas assim, mano, a Barbie... Eu tive várias Barbies de feira, porque Barbie é muito caro, né? Então aquela Barbie que ela vem com o olho impresso errado, né? Então ela vem com o olho meio... Um olho na testa, o outro na bochecha. Tem a Barbie que ela vem com aquele cabelo que você sabe que aquilo tem chumbo. Hum, aquilo não é bacana pra criança brincar. É tóxico. Ou ainda, você tem uma Barbie, mas aí você quer ter outras roupas. E aí a minha mãe também comprava de maneira... Esses mercados paralelos, vamos dizer assim. Brechada Barbie. Porque costureira de Barbie é uma coisa, assim. É um mercado. Existe. Exatamente. Existem estilistas que fazem... Mulheres que correm com Barbies. É. Existem as estilistas. Existe também... Enfim, mano. A Barbie, ela gerou não só as coisas em volta dela, mas as coisas paralelas a ela pra tentar emular o que é ter uma Barbie e tal. Eu sempre gostei. A pessoa da minha família que é aficionada pela Barbie é a minha irmã mais velha, a Gi. Gisele. Ela tem uma coleção que eu não podia mexer quando eu era criança. E aí, quando ela saía de casa, aí minha mãe me deixava mexer. Mas aí não conta pra sua irmã. E aí, claro que ela sabia, porque a Barbie voltava com o cabelo parecendo uma galinha arrepiada. Será que aconteceu? É... Mas ela gosta muito e ela sabe da história. Tipo, ai, em 1900 e tanto, tal Barbie existiu. Eu não sou assim tão assídua, né? Caiu que deu um oi, né? Eu não sou assim tão assídua, mas eu sempre gostei. Eu me afastei da Barbie. A gente vai falar disso depois, né? Mas eu me afastei da Barbie quando eu comecei a pensar em ideais feministas, né? Poxa, a Barbie me oprime. Eu não sou uma loira alta, magra, com todas as proporções daquele jeito, né? Eu sou quem eu sou. E aí, a Barbie… Inclusive, tem uma entrevista da Margot Robbie com o Matt Damon. Não sei de que filme que é. Que ele fala pra ela, ah, você é a Barbie. E ela faz uma cara pra ele. E ela fala assim, Barbie? Não, não me chama de Barbie. É, porque durante um período, Barbie virou meio que um… Teve um tom pejorativo, assim, né? Chamar alguém de Barbie, né? É, Barbizinha, vai lá então. Isso, isso, exatamente. Eu vi numa entrevista da Margot Robbie, ela falando que ela era gótica. Então, ela ia em show de rock, se vestia de preto, tingia o cabelo de preto. Então, imagina, chamar ela de Barbie. E você, Iago? Conta aí. Olha, em 1908, Sigmund Freud escreveu um texto, uma teoria da inveja do pênis, que é uma grande controvérsia aí na psicanálise. E eu, na minha infância, eu tinha muita inveja de Barbie. Porque Barbie nunca foi só uma boneca, né? Sempre foi o universo, assim. Sempre, nossa, várias roupas e cabelos e você vai ter o cenário, pá, não sei o que lá. Os carrinhos tinham um negocinho meio assim, você comprava pista, mas não era aquela coisa. Você conseguia escrever histórias a partir daquilo, né? Tipo, e aí você tinha essa McSteel e aí você ia na festa da família e o McSteel era pra brincar com a Barbie, na verdade. O McSteel, ele era só uma enganação. Ele era um engodo. É uma lavagem de dinheiro. É... Lavagem de brinquedo. É, e aí tem uma coisa que a gente vai entrar, enfim, muito nas questões sociais, no ideal de corpo que a Barbie constrói, assim. Mas eu desbloqueei agora na memória, com a Bia falando, não lembrava disso. Minha tia Cláudia, que a gente morava tudo junto lá em casa e tal, ela tinha a Barbie dela, que era aquela Barbie original, assim. A Barbie real, que ninguém, tipo, podia brincar. Aí ela saia do quarto, aí tudo pegava aí, meus primos, pegava o cabelo dela, puxava pra cima, pra baixo e tal, não sei o que lá. Mas era esse item de luxo da casa, assim, porque... E aí, assim, então, sempre chega, pra mim, sempre chegou pra boa parte das pessoas, esse grande culto da Barbie, que quando a gente nasceu, já não era mais, né? Já não era mais essa coisa tão transformadora. Eu acho que... É... Todas as questões políticas, enfim, todas as questões de gênero, todas as questões de empoderamento feminino, foram surgindo, foram segregando. Mas também, em boa parte, foi uma brincadeira que acabou começando a perder graça, assim, começou a perder apelo. Tipo, você já fez... Chegou o momento de saturar mesmo, tipo, cara, não tem mais o que inventar. A Barbie já teve todas as profissões, ela já teve todos os estilos, já foi pra todos os lugares do mundo. Tipo, acabou já, né? Não tem mais onde extrair disso. Tem aquela grande história de case de marketing, né? História de cursinho de marketing que você comprou online, que é a... O Toy Story nasceu pedindo pra Barbie participar, a Barbie não quis participar, o pessoal, os executivos da Barbie não quiseram liberar a imagem dela. E aí, depois, no Toy Story 4, ou no 3, não lembro, acho que é no 4. A Barbie aparece, e aí eles pagam o Toy Story pra participar, então é a grande vingança da Pixar, pra falar como Steve Jobs é um gênio, que é o que você vai ouvir em todo curso de marketing, tá? Então, já nem precisa fazer, já tô te contando aqui. Um semestre resumido. Quando você vai chegar, ah, nossa, Steve Jobs é um gênio, ah, tá bom, já entendi. É, mas... Mas a gente viveu muito declínio da Barbie, acho que quando a Kelly Key lançou a música da Barbie Girl, já era meio... Nossa, reset cultural, hein? É, tô, tô, tô estudado. Eu nem lembranto disso. Já era uma coisa meio nostalgia, assim, tipo, cara, já era uma piadinha você ser uma Barbie, entendeu? Você ser só uma Barbie, tipo, já era uma coisa engraçadinha, assim. É, mas... Enfim, então é uma coisa que eu acompanhei, vi, meio que morrer essa estrela cadente, assim. Quando anunciaram o filme, a galera ficou muito puta, e eu sempre gosto de tudo que as pessoas não gostam, né? Eu sempre fico muito animado quando o pessoal começa a xingar, assim. Porque eu adoro o que incomoda, assim, a galera. E... E aí comecei a pensar nisso, assim. E quando eu percebi que alguma coisa ia acontecer de diferente, pra mim, pelo menos, o marco foi aquele outdoor que eles colocaram, que era só o pano rosa. Só o rosa, né? É, ali eu falei, cara, a coisa vai ficar bem diferente agora, tipo... Ah, e teve os pôsteres, né? Tinha esquecido agora, mas você me lembrou. Sim, sim. Não, assim, e aí a gente começou a entender que ia ter uma coisa de envelopar o mundo todo, assim. Todo mundo, como pode, virar Barbie. Porque também virar Barbie é uma coisa muito factível, né? Tipo, eles se deram a expandir esse universo, e aí virou só tudo que é rosa virou Barbie, assim. E foi um hype divertido de participar. Tem sido um hype bacana, tem sido gostoso, tem sido leve, tem sido tranquilo. É, então, tava contando... Tem sido tranquilo, amigo? Tá um hype mais tranquilo? É, pro twitteiro nada é tranquilo, né? Pro exeiro nada é tranquilo. É, virou uma brincadeira que muita gente entrou, né? Assim, por isso que tem essa questão de ter um pouco de mídia paga, né? De influenciadores, mas também de muita gente que embarcou naquela brincadeira lá de você se colocar dentro do pôster da Barbie. E isso acabou ganhando uma escala orgânica muito grande, né? Então, as pessoas começaram... E aí, quando o Iago fala de tranquilo, é verdade, né? Num tempo em que tudo virou discussão, tudo bem que agora com o filme lançado, a gente tá vendo essa discussão renascer, né? Agora que falaram que despreza a masculinidade. Isso, isso. Isso, anti-homem. Isso, anti-homem. Mas durante o período desse trabalho de marketing do filme, isso realmente foi uma coisa que todo mundo tava sendo divertido brincar, né? E você viu muitos nomes entrando nessa campanha de maneira orgânica. Mas assim, acho que nada me tira da cabeça que grande parte desse, de conseguir criar esse, né? De novo, usando a buzzword, o zeitgeist cultural em torno, foi que durante o período de produção do filme, Primeiro, a Mattel ter dado o popular botar a cara tapa e deixar com que se fizesse piada consigo mesma e deixasse com que o filme caracterizasse as críticas que eram feitas a ela própria a céu aberto, né? Podia falar, podia tirar sarro e tal. Então, acho que isso foi um dos pontos principais. E o outro é você, durante esse período, ter construído essa parceria com outras 100 marcas ao redor do mundo. Porque aí você consegue fazer com que, além de você ganhar dinheiro em cima disso, né? Com esse licenciamento da Barbie, você ainda tem a sua campanha potencializada, né? Porque você tem outras inúmeras marcas falando de você. Então, acho que isso colaborou muito, assim, né? Inclusive marcas que não fizeram oficialmente a parceria. Tipo, hoje eu vi de uma loja de departamentos de roupas, que não tá pagando, então não vou falar. Vi no TikTok, é, Luquinhos para você ir assistir ao filme do ano. E eram só Luquinhos rosa, filme do ano, você já sabe o que que é. É aquela coisa que todo publicitário que trabalha com Copa do Mundo... Falei a palavra, falei a palavra. É, passa por isso, né? Tipo, ai, aquele torneio, aquele jogo de futebol... Um grande torneio mundial, né? A única vez que eu leio a palavra torneio na internet é quando tem um publicitário tentando se desvencilhar dessa história. Então, enfim, várias dessas coisas. E eu tava conversando com a minha mãe, hoje com a minha mãe, eu vi o Cinemático. E aí eu liguei pra ela e a gente conversou disso, entre outras fofocas. E aí ela falou... Eu falei, ah, vou gravar o Braincast daqui a pouco sobre a campanha de marketing de Barbie. Aí ela... Minha mãe é médica, tá, gente? Ela falou, filha, lá no consultório... A minha mãe é Barbie médica. Ela falou, filha, lá no consultório tá ridículo. Aí o quê? Por quê? E aí ela falou, porque toda paciente que vem, mais ou menos faz, assim, umas duas semanas, vem com blazer rosa, com a calça rosa, com a brisa rosa, com não sei o que rosa. O rosa icônico virou, não lance. Não era assim antes. As pessoas sempre usaram rosa. Mas é que o choque tá no... Tudo ao mesmo tempo, né? A explosão do rosa... Não, esse é outro filme, Bia. Você confundiu. Não, e menina? Primeiro, não era... Então é Oppenheimer. Qual que é? Enfim. Essa explosão tomou conta das coisas e tem um... Eu não sei se o Merigo já queria entrar nisso. Mas é que eu acho que vale entrar aqui, é descancelar a Barbie, tirar ela desse lugar de símbolo de opressão, estética, símbolo de opressão do que é uma mulher perfeita, não só no sentido de imagem, né? De magra, alta, loira, nananã, mas também do que ela faz, né? Ela só sorri, você faz o que você quiser com ela, ela nunca reclama, ela tá sempre ali linda. Também é descancelar um pouco a mãozinha que tem os dois dedinhos grudados, é. Além de tudo, é descancelar um pouco a cor rosa, porque a gente progressista sempre fica... Ah, mano, é só ver a polêmica dos últimos anos do... Rosa é coisa de menina. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Não tem nada que me dá mais vontade de vomitar do que associar a menina à cor rosa. Chá revelação que já deixa... Pô, da criança nem nasceu. E aí é rosa. E aí aparece rosa e tem vídeo de pai que não gosta, que veio a cor rosa. Enfim, a cor rosa, ela tem toda essa coisa em volta dela. Outubro rosa. Enfim, mano, é foda. É do nada outubro rosa. Mas é que é isso, entendeu? Todas essas coisas que se criaram em volta dessa cor, que também são difíceis de você driblar. E aí, o que aconteceu agora é que eu estava conversando com a Ieda antes de gravar, que é... Eu não tenho roupa rosa, não só por conta dessa aversão, mas também porque eu sinto que rosa não combina bem com o meu tom de pele. E agora eu quero... Agora eu queria, talvez, quem sabe, uma camisa, quem sabe não sei o quê. Porque além de ser um símbolo da Barbie, né, do eu estou no hype da Barbie, olha aqui o meu crachá e o meu crachá é a minha blusa rosa. O filme, sem spoiler, tá? O filme, ele levanta uma questão sobre ser mulher e se acomodar no mundo sendo mulher e as concessões que você tem que fazer. Que dão muita vontade de você sair na rua provocando as pessoas porque você está de rosa. Tipo assim, ai, você é muito menininha. Ai, que coisa infantil. Não. Eu sou uma mulher bem-sucedida, com uma boa carreira. E eu estou de blusa rosa de glitter. Pau no seu cu. Então, virou. Deu uma virada boa. Que tem a ver com o filme e com essa campanha e também, antes da greve dos atores entrar, com todas as junkets e entrevistas que todos esses atores e atrizes fizeram. A América Ferreira, pra quem não se lembra quem é a América Ferreira, é a Ugly Betty. Ugly Betty. A Betty, a feia. Ou a menina também dos Jeans Viajantes, enfim. Todos os atores e atrizes, eles foram muito bem brifados. E também, eu acredito que sejam pessoas do lado mais progressista do espectro. Que em todas as entrevistas, quando eles tiveram a oportunidade de falar, de reposicionar a Barbie, eles fizeram. Porque eles sabiam que reposicionando a boneca, eles reposicionam o filme, a imagem deles e o hype daqui pra frente. Porque, enfim, né? Esse é só o começo. Isso. A Bia colocou em coisas e eu queria só, tipo, fazer um somebody love aqui pra jogar pro próximo, passar a taxa pra frente. Mas é que até saiu, né? A crítica aqui, a semana passada. Puts, Barbie não é empoderador. Várias críticas, na verdade, né? Na verdade, verdade. Não é empoderador, tem um feminismo que é de plástico, o que é uma metáfora bem boa. E a galera, tipo, não entrou nessa, porque eu acho que Barbie também chegou muito num clima de assim, galera, eu sei. Eu entendo. Eu sei tudo o que vocês têm. Eu ouvi o que vocês me falaram. Mas eu estou dizendo que tem outra coisa aqui, que tem outra coisa aqui que importa, que a gente tá deixando de lado. Eu vou resgatar um pouquinho desse sentimento. Porque tem uma galera que tá reclamando um pouco desse vício, dessa resposta automática que virou esse culto de nostalgia, né? Que até a gente tem breakfest sobre isso, ouçam lá. Ah, com certeza. E nossa, eu não aguento mais nostalgia e tal. Só que, quando esse negócio de nostalgia, eu acho que ele não cansa. Porque quando ele é bem feito, eu consigo resgatar aquilo que eu senti lá atrás, dando espaço pro que a gente tá abrindo de novo. Então, a escolha que a Barbie fez foi, eu não vou resolver o problema de gênero, que em boa parte, eu, enquanto Barbie Inc. Copyright, ajudei a alimentar. Mas, eu vou admitir que esse problema existe. E eu vou tentar buscar o que fazia a minha tia, uma mulher negra, que depois de adulta, tipo, olha essa brisa, a pessoa depois de adulta, sabe? Quando começa a trampar, começa a ter uma condição financeira melhor, vai lá e compra uma Barbie na loja e deixa a Barbie guardada como um funko pop em cima da estante. Porque isso significa alguma coisa. Eu tô querendo resgatar essa coisa aqui. Vamos junto comigo nessa? Vamos só relaxar um pouquinho o ombrinho. É quase a Juliana Valera falando, né? Vamos relaxar o ombrinho, vamos dar uma respirada funda. Quem quiser entrar nessa, entra. Quem não quiser também não entra, não é obrigado. É muito uma coisa, muito sem inimigo, né? Tipo, a gente tá tão acostumado nesse clima de polarizar. E, nossa, eu contra alguém... Esse é contra ninguém. O Ken, que era completamente um zero à esquerda, se tornou também um personagem com camadas mais complexas e tal, que fala da vulnerabilidade do homem. É um zero à esquerda complexo, né? É isso. Como um zero à esquerda com vírgulas. Então, e aí, assim... A gente tem que falar tanto na internet disso sobre... Ah, impacto cultural. Fã de Diva Pop, eu tenho muito isso, né? Quem causa mais impacto cultural? E também a gente vê esses hits do TikTok, a gente fica, putz, mas isso aqui é um hit mesmo? Ou será que é só um meme? Fala de artista, Iago! É isso, e é isso que eu vou fazer. Vou falar de artista, pã. Se você quer saber o que é impacto cultural, é isso aqui, ó. É isso que tá acontecendo agora. É isso que nós estamos vivendo. É quando todo mundo para... É, é, é... Todo mundo não, mas pelo menos a maior parte das pessoas para pra conversar sobre esse assunto, assim. É um assunto de metrô, já, Barbie. É um assunto de... Tem cada banda de velhinhas indo ver a Barbie, que é uma fofura. Exatamente, exatamente. Então, é... E aí, o que eu queria trazer é um pouco isso, assim. Eu acho que não... Não sei se vai durar muito tempo. Acho que não vai durar, sei lá, mas três meses. Não vai segurar, não vai sustentar. Tá sustentando mais até do que eu achei que sustentaria. Agora o filme estreou, tá surgindo memes novos. Agora tem lá o Mojo Dojo Casa House, que se conversa completamente com a pauta de São Paulo, que é esses apartamentos pequenos e tal. Enfim, mas... Caralho, sim! Sim! É, tudo tá entrando ali no Zeitgeist, mas tem isso, assim. A capacidade de recriar esse universo, que era o sonho das gerações antigas, e trazer, ao mesmo tempo, as questões de agora. Numa forma que a gente consegue colocar... A Bia levou, a sobrinha dela, pra ver o filme. A gente consegue colocar gerações novas pra entender a conversa. Eu tenho um irmão... Tava contando aqui no Secreto. Tenho um irmão de 18 anos, LGBT e tal, e ele queria muito ver o filme. Minha mãe falou que ela não vai levar, porque a Barbie representa a branquitude loira, e eu vou ter que contar pra ela que o filme tem... Quebra um pouco isso, mas enfim, esse é o meu trabalho. Pra ele, é uma questão importante, é um símbolo importante, é uma coisa que ele não acessou, que é ver esse filme. Eu tenho um irmão de 11 anos, que, enfim, gosta muito de... Ele gostaria muito de ver Open Heart, que ele agora vê conteúdo de guerra e tal. Mas eu podia levar ele pra ver a Barbie, por exemplo. Porque eu sei que tem coisa lá pra ele que ele ia se divertir, porque é um filme divertido, assim. E aí, o que eu quero jogar de bola de ping-pong, e aí já mudar de assunto também, eu vi um tweet que era assim, ah, Barbie mostrou como fazer algo divertido, algo bacana, algo que engaje, que traga dinheiro ao mesmo tempo. As produtoras... É, o tal quem lacra não lucra, né? É isso, é isso. As produtoras, assim que passar a greve, enfim, todo esse problema que nós estamos, esse abacaxi que a gente tem que descascar, elas vão reapostar nesse modelo, que é chamar uma diretora foda pra dar um conceito criativo na mão dela, e falar, cara, vem aí e faz o que quiser, ou elas vão só ficar replicando o modelo do primeiro que deu certo, até esgotar. E a tendência é que elas repliquem o modelo até esgotar. Então eu queria entender, assim, com vocês, por que não dá pra fazer outras Barbie? É isso que eu queria, na verdade. Mano, eu acho que... Pode falar. Vai, Eda, vai, vai. Não, assim, eu acho que os executivos sempre tiram as lições erradas, porque eles não querem abrir mão do poder de falar, não, isso aí você não faz, isso aqui não pode acontecer. Então, o que aconteceu com a Greta Gerwig foi, cara, quase um... Não um milagre, porque o filme não é tão revolucionário assim, mas deu um casamento ali que deu certo, sabe? E eu acho que o que eles vão fazer, eu acho que o que eles vão fazer, na verdade, é tacar filme de brinquedo, não necessariamente arriscando, da mesma forma que Barbie arriscou, e aí vai saturar e aí a gente vai partir pra outra coisa e vai ser assim. Eles nunca tiram as lições corretas das coisas que acontecem, sabe? Sempre as lições... É, inclusive, o... É bom a gente dizer que esse descancelamento da Barbie, ele não é de agora, né? É um plano que a Mattel tem colocado em curso aí, né? Desde 2015, né? Que essa reengenharia de marca começou e eles não fizeram isso porque eles são bonzinhos ou porque eles viram que a marca Barbie estava oprimindo os corpos femininos e a mente das crianças que ficavam... Não, eles fizeram isso por uma questão... Como não? Eles são tão bonzinhos, meu amigo. São bonzinhos, né? Não é uma onga, Mattel? Isso, isso. Eles fizeram isso por uma questão de grana, né? De dinheiro, porque as vendas anuais de Barbie estavam caindo ano após ano, desde 2003, né? Eles tinham vendas líquidas anuais de 6,5 bilhões, caíram para 4,5 bilhões no intervalo de poucos anos, né? Em 2014, em 2015, atingiu o seu pior número em décadas, assim, né? Então era uma Barbie... Era uma marca que estava em decadência, né? As pessoas não estavam mais comprando Barbie, ela estava deixando de ser... É uma linha que era a maior marca da Mattel, representando cada vez menos na receita da empresa, né? Então eles precisaram criar, fazer esse plano de readequar a marca, né? Num plano de longo prazo, de modernizar essa marca dentro da cultura pop. Então eles decidiram que a Barbie não seria nem apenas mais essa imagem de perfeição, mas ela também não seria nem só para crianças mais, né? Ela seria também voltada a uma marca para adultos saudosos, né? Do que era Barbie, e criando esse estilo de vida Barbie, né? Então, eles começaram em 2015 com uma campanha chamada, né? Imagina as Possibilidades, criada pela BBDO de São Francisco, que foi um jeito já de colocar a Barbie como um símbolo de empoderamento das garotas, né? Então, era um comercial, se você acessar o B9, você pode assistir, eu inclusive cometi aí um texto nessa semana que chamou Renascimento Cultural... Gente, o texto é bom, tá? Da Barbie. Vou dar essa dica, não é... Vou elogiar porque o menino vai ficar... Não, o menino é... Ele redige, né? Vai ficar encabulado. Mas, porra, esse texto é muito bom. Ele tá vermelhinho, olha que sofinho, que gracinha. Uma narrativa muito bem feita que o Merigo usou para explicar essa linha do tempo, que ela é bem didática, que vai mostrando cada tijolinho colocado. Então, Bia, mas você sabe por que que nem é... Eu não acho que... Eu não fiz um texto... Agradeço os elogios, mas acho que... A culpa do texto é... Não é minha. É porque a gente, no B9, né? Foi acompanhando essa evolução. Eu me dei conta... Ah, foi mesmo, né? De que ao longo desses anos, o B9 foi acompanhando essa mudança, né? Esse renascimento da Barbie. Porque a gente foi sempre atualizando. Ó, a Barbie lançou essa campanha. Que agora diz que as meninas podem ser o que elas quiserem ser. Então, foi uma coisa super simpática que a Mattel fez. E depois eles lançaram, no ano seguinte, a linha fashionista, né? Que tinha diferentes etnias, tons de pele, formas corporais, cores de olhos, penteados. Coisas que a Barbie não tinha. Então, a gente foi acompanhando ao longo dos anos e noticiando. Ó, a Barbie lançou agora uma linha assim. Lançou uma linha assada. E essa mudança foi fazendo com que as vendas da Barbie começassem a se recuperar. Então, essa linha fashionista tem lá uma Barbie com a linha especial pra homenagear ícones femininos, como a Frida Kahlo. Eles anunciaram um fundo pra combater a desigualdade de gênero, né? Um projeto global. Lançaram bonecas com deficiências físicas, né? Lançaram uma linha de Barbies inspiradas em Star Wars, por exemplo. Criaram a primeira linha de bonecas sem gênero. Lançaram a primeira linha de barbies com vitíligo e também sem cabelos. Depois lançaram uma coleção especial pras Olimpíadas com representantes de diversos esportes. Enfim, eles foram fazendo uma série de ações. Até na pandemia, eles lançaram uma coleção especial de barbies que eram filhos de socorristas e trabalhadores de serviços de emergência. Então, coisas bem específicas que eles foram trabalhando. Até de coisas de sustentabilidade. Lançaram uma linha de bonecas Barbie fabricadas com plástico retirado dos oceanos. Então, eles foram fazendo pouco a pouco, né? Não só com as campanhas publicitárias, mas também com parcerias com marcas e também com diferentes bonecas para tirar essa imagem, né? A última iniciativa foi agora em abril de 2023. Eles apresentaram a primeira Barbie com síndrome de Down, né? Então, onde eles fizeram toda uma campanha de lançamento dessa boneca com associações que representam com pais de crianças com síndrome de Down. Então, esse é um trabalho a longo prazo, né? O filme foi só... Agora, ele culmina no filme, né? Mas vem de bastante tempo, né? Vem de quase uma década aí de trabalho para você conseguir tirar a Barbie daquele lugar onde ela era demodê e que era uma coisa que era um xingamento, né? Você é uma barbizinha, para agora representar outra coisa, né? Assim como você falou muito bem da questão do rosa, que antes, né? Ah, rosa, não vou usar rosa porque senão... Ah, isso é coisa de menina. Agora, o rosa, não. Estou usando rosa mesmo com glida aí, né? Não me enche o saco, né? E tem uma coisa que sempre que eles lançam essas barbies diferentes, além do marketing que eles mesmos estão fazendo, rola um marketing de graça, porque vira pauta de jornal para discutir. Olha, agora tem uma Barbie com deficiência. Olha, agora tem uma Barbie que é mais gordinha. Ainda é magra, mas é um pouco gordinha. Isso é, exato. É uma Barbie curvilínea. Isso, isso. A gente tem uma Barbie gorda vai um tempo ainda. É, é. Então, toda vez que aparece uma dessas Barbies, vai para a mídia discutir. Obviamente, vira assunto com o posto da verdadeiro também, para falar, ai, porque agora tudo é woke. Tudo é esquerda agora, tudo é progressista, não sei o quê. E isso tem a ver muito com o que a gente tem vivido de uns anos para cá. Por exemplo, desse reacionarismo, né? De quando escalaram a atriz negra para fazer Ariel. Eu vi gente no Twitter reclamando, ai, mas aí é a representatividade ruiva. Como se as pessoas ruivas fossem muito oprimidas, sabe? Então, qualquer coisa que for nesse sentido, vai criar um debate que só é positivo para a imprensa. É positivo para a Disney, é positivo para a Marvel, é positivo para a Mattel. Então, é aquela coisa que quem lacra lucra muito. Isso. Inclusive, tem um episódio do Braincast que se chama justamente isso, né? Quem lacra lucra, mostrando que esse tipo de iniciativa, de campanha, dá certo, né? E, assim, até pensando nisso que a Bia falou, né? Nessa questão de perder a vergonha, né? Do Zau Rosa. Teve todo esse fenômeno do Barbicor, né? Que rolou no TikTok, né? Ai, é o máximo. Conta aí, Bia. É muito legal. Cara, olha, assim, eu comentei por cima no Cinemático sobre como o filme... Eu sei que cada timeline do TikTok é uma timeline, né? Porque é para cada um. Mas a explosão de pessoas falando sobre Barbie, eu acho demais por causa das reflexões que o filme traz, falando assim de uma maneira bem genérica. E eu estou vendo várias mulheres... Uma coisa que... Ai, gente, mulher é a melhor coisa do mundo inteiro. Além de tudo, existe uma conversa iniciada de mulheres falando sobre suas infâncias e as relações que elas tiveram com Barbie e todos esses outros pormenores que o filme trata. Mas tem a parte visual que é... Fiz um look com todos os tons de rosa que eu tenho. E aí é uma mina com um olho que vai até a testa, entendeu? Usando todos os negócios de rosa. Ou, tipo, desafio de encontrar os tons de rosa da minha paleta para mostrar para vocês. Virou um... Assim como as marcas que não tinham parceria oficial fizeram, a gente fez o que a gente faz melhor, que é a propaganda de graça, né? Para o filme. Então, já que... Porque a gente... Pessoas que criam conteúdo sabem que surfar na onda é importante para pegar atração, para que você seja visto. Então, falando aqui pessoalmente, no canal Mikannn, a gente fez uma força-tarefa para que o vídeo de Barbenheimer que a gente fez saísse antes do final de semana de estreia para pegar a atração do final de semana de estreia, que é um dos picos de interesse que as pessoas têm, né? Então, nessa onda desse pico de interesse, muita gente muito legal, bons artistas, então, seja esse artista, pessoas que maquiam, pessoas que dão moda, editores de moda ou pessoas que falam sobre nostalgia. Tem várias coisas que eu sigo de brinquedos antigos, mas assim, antigos tipo 1910, mais ou menos por aí. E aí, vários fizeram especiais de Barbies que foram esquecidas, tipo, ai, esta Barbie de 1960 que vinha com esse tipo X de roupa. Enfim, como é um mundo muito vasto, o Barbie core, não só na moda, mas na maquiagem, mas no assunto da Barbie, ficou em alta, fazendo com que, inclusive, eu criei uma nova obsessão na minha vida, que é a Barbie Astronauta de 1965. Se você sabe que eu posso comprar essa Barbie, por favor, me manda um ademão. Você é muito hipster, não sei o que eu faço com você. Amigo, é a roupa da Barbie Astronauta, que ela... Eu vou chorar, Tem a Barbie de Bowie também. Tem, tem isso, mas é a roupinha, no filme, é a roupinha, quando eles transitam pra Barbie Land, vou pôr assim, é a roupinha de astronauta que ela usa no filme, é dessa boneca. E aí, é tipo, cara, o que significava ter uma mulher astronauta em 1965 de delineador. Antes do homem, antes do homem ter chegado na lua. Exatamente, entendeu? Então, além de tudo, o Barbie Corp, não só na estética, toda cor de rosa, brilhante, divertida, também criou outras tangentes. Sabe uma que eu vi? Barbie Corp sem cor de rosa. Era um maquiador falando, nem todo mundo fica bem de rosa. E aí, as Barbies mais antigas, vinham com sombra azul, uma sombra esverdeada, e aí, é explorando as outras cores que a Barbie usou ao longo de várias décadas pra criar um lookinho Barbie Corp sem que ele caia no cor de rosa. Enfim, mano, é um assunto gigante e as pessoas souberam aproveitar esse assunto gigante. Vários criadores de conteúdo ganharam visibilidade, pessoas legais que mereciam a visibilidade que elas estão ganhando agora. Foi, foi, está sendo doido. É uma simbiose, né? É tipo, aquela borboletinha, que se alimenta das lágrimas do jacaré, sabe? E aí, limpa os olhos pro jacaré. É um negócio assim, né? Nossa! Nossa, eu tô tão inspirada com essa imagem agora. Que bonito! Eu também queria comentar uma coisa, que assim, a Mattel, a Warner, aliás, ela gastou muito mais com a divulgação do filme do que com o filme em si, né? Sim. O orçamento do filme. Que maior que a de produção. Exato. Sim. Mas, apesar disso, se você não tem a boa vontade das pessoas, não vai pra frente. Se você gastasse essa mesma quantia com, sei lá, mórbios, não ia ser a mesma coisa, sabe? Então, você precisa contar… Me livre, guarde todo poderoso, nem fala, pelo amor. Você precisa contar com a boa vontade das pessoas também, sabe? Então, não é questão de, ah, eu vou gastar 300 trilhões de dólares e vai ser o maior sucesso. Não! Às vezes, não. Você tem que ter o momento certo, com as pessoas certas, se as pessoas estão sentindo que vai rolar e rola. É um negócio meio… Essa questão do timing foi muito importante, né? Eu acho que é um filme que talvez não… Se não fosse essas mudanças de percepção na sociedade, né? Que a gente tem tido nos últimos anos aí, sobre padrão de beleza, feminismo, é um filme que jamais sairia do jeito que ele saiu e não funcionaria, né? Inclusive, a gente tinha comentado no Secreto sobre o documentário da Xuxa, né? E num dos episódios, ela fala justamente, porque os vídeos antigos falam assim, não, a Paquita tem que ser loira, magra, bonita. Então, e ela fala assim, hoje em dia, ela fala assim, foi um erro, na época não era natural, as pessoas pensarem nisso assim, e… Então, você já tá num momento de repensar as coisas que pareciam normais pra gente, do tipo, ah, era normal você ver uma novela e não ter uma pessoa negra, era normal você ver uma novela e não ter um gay, não ter uma lésbica, não ter nada. Então, a gente tá começando a rever o que é normal, né? Não é tão normal assim, né? Normal pra quem, né? É. Ó, eu quero trazer uma pergunta aos colegas da banca, falando nisso, falando na boa vontade e no orçamento da Barbie. Até agora, eu abri o Box Office Mojo, Mojo do de Casa House, abri aqui, e tá, até agora, arrecadação, hoje é dia 25 de julho, são 9 da noite, 382 milhões de dólares e uns quebrados. Vocês acham que dá bilhão? Que nem o Mário? Acho que dá. Não, se Mário deu bilhão, Barbie dá bilhão. Dá. Ainda mais se você for considerar merchandising, putz. Vai dar muito dinheiro ainda. Tô animada pra ver esse bilhão pra lá. Vai, Meri. Não, eu queria, até antes da gente ir pro Corre a Boa, eu queria perguntar pra vocês do... Porque a minha percepção é que muita gente, né, entrou na campanha, né, foi... Você tem Hambúrguer King Rosa, você tem Outdoor, você tem Roupa Rosa em qualquer lugar. A maionese rosa. É, todo mundo. Maionese rosa. A carajé. Então, o rosa tá em todo lugar e as pessoas realmente entraram na brincadeira. Mas eu tenho até uma percepção, pode até ser preconceito meu, de que muita gente entra no cinema esperando uma coisa, né, ah, eu vou ver o filme da Barbie, a boneca Barbie e tal, que eu sempre gostei e tudo, e às vezes pode sair um pouco decepcionada, porque vai com esse negócio de, ah, ela era coisa de feminismo, eu não tinha me tocado. Vocês acham que isso pode acontecer com uma parte do público, né, porque, assim, uma coisa é nossa bolha. Está acontecendo. Está acontecendo. Uma amiga minha, ela tava contando pra mim justamente que ela foi ver Barbie e tinha uma mãe reclamando na bilheteria, falando que ela levou a criança pequena pra assistir Barbie, e o filme fala de sexualidade, como assim a boneca tem sexualidade e tal, não sei o quê, e ela tava querendo dinheiro de volta. Sim, a sua boneca transa. Ela faz sexo com o marido dela. Tem. Pra quem não viu o filme, tem uma hora que aparece, assim, a boneca transa, escrito no... Nossa, é horrível. Todo mundo chorou. Ó, nossa, gente, a barra faz todas as posições imagináveis, como a sutra inteirinha. Tem uma matéria que saiu na Folha, chamada Mundo Rosa de Barbie, Mascara Temática Adulto e Confunde Pais, da Stephanie Piovesan. E nessa matéria, existem vários relatos de pessoas que... E aí, assim, dá pra gente discutir sobre olhar a classificação indicativa antes de levar o filho, mas também é complicado, porque não é toda hora... É 12 anos. Não é toda hora que você fica vendo, e de fato, né, como a Barbie é um produto infantil, a pessoa mais desalizada vai lá e leva. É, é. Essa confusão existe, e aí é o que separa a crise do... Opa! A pessoa viu aqui uma coisa que não era pra ela ver, é o comportamento, falando especificamente desses pais irresponsáveis, pais e responsáveis, não irresponsáveis, né? Pais e responsáveis. Também, também. Não excluindo. Também os irresponsáveis, que levam essas crianças e não sabem ter aquele momentinho ali do jogo de cintura, que o merigo, eu não preciso dizer pra você, né? O que que acontece quando a criança vem com uma pergunta, tipo, Papai, o que é vagina? De onde vem os bebês? Sei lá. Vagina é tranquilo, né? Vagina, enfim. Mas de onde vem os bebês, né? Outras coisas assim, é... Tem que ter um espírito ali, né? Pra fazer. E aí, culpar o filme porque você talvez não tenha tido o melhor dia de todos pra você depois explicar pra criança, é... Às vezes é meio... Sei lá, né? É um problema seu e não do filme, né? É! Isso, isso é. Isso soa como um problema seu e não da Greta? É, é. Exato. E também tem uma coisa que eu acho também importante trazer nesse programa não fechar o programa sem falar disso que é que esse impacto esse impacto que a gente tá falando, tal, tal, tal ele realmente ele é a linha de filme. Você não quer ver o filme você não vai fugir do impacto. Você vai ter que comer o alcarajé rosa. Mentira. É... Vai sim, vai ter que comer inclusive tem uma hora na sessão pra quem não viu o filme que eles distribuem o alcarajé. Que deixa na pé. E aí você fica não, não, não. É o que é não. É? Eles obrigam a você comer. Eles fazem você comer. Mas o Tiago Amparo eu vi outra pessoa também que fez desculpa se você é meu ouvinte eu não sei mas o Tiago Amparo fez eu achei a dele ele fez uma thread inclusive sobre a questão as questões diplomáticas envolvendo Barbie que são chefes de estado que fizeram vídeos a partir de Barbie foram vídeos polêmicos é... Michel Temer. cara mano Michel Temer esse aí na chefe esse é empregado de estado é... ele é ex empregado do Google agora isso isso lobista Michel Temer a Dilma é tudo e ele é só o Michel e ele é só o Michel é... países que proibiram a exibição e países que liberaram pra afrontar o outro país que proibiu enfim uma série de questões diplomáticas temos aí eu sempre falo né tem dois ações só que eu falo nesse que é três né livros Lula e Beyoncé então vamos lá Beyoncé e Taylor Swift colocaram colocaram outfits é... looks do show o look principal do show da Beyoncé é um look esperado em Barbie a Taylor fez também uma parte da turnê dela dedicada a Barbie existe uma parte do hype que além do filme ah o Globo o sucesso social media da Globo eu amo você que fez as personagens das novelas como bonequinhas coisa mais incrível existe uma coisa que tá além porque é você sabe que uma coisa tem impacto que uma coisa influencia mesmo quando as outras pessoas que influenciam os outros agentes que influenciam a sociedade adotam aquilo muitos grandes agentes da sociedade estão se empoderando daquilo Lula e Jean já passaram por isso e tal e aí não vai dar muito pra fugir disso é além do filme e eu acho que o que eu tô achando legal é que esse conteúdo ele tá todos os filmes que a gente trouxe aqui estão no filme estão extrapolando as salas de cinema e as pessoas estão levando todas as S em rosa estão levando todo esse debate esse debate tá ficando muito posto na sociedade eu tô achando o debate nada envergonhado então sim tem a galera que sai puta da sessão existe um backlash evangélico que tá vindo inclusive com uma campanha de boicote vários deputados falando mas isso tá vindo porque não tá nem um pouco escondido tá completamente pronunciado e a mesma coisa de quem fez lá o texto falando da Barbie integradora de Jacarepaguá tipo cara eu não esperava que tivesse a Barbie integradora de Jacarepaguá e ninguém esperava que o filme da Barbie não trouxesse uma questão de algum empoderamento de wokeismo como se diz hoje em dia não vai resolver o filme da Barbie não vai resolver a história mas também é isso dá muito claro que isso vai acontecer acho que as pessoas já sabem que isso vai acontecer eu acho que por mais que exista esse backlash ele é pequeno e é muito gostoso ver o quanto ele tem rodado lisinho na sociedade quantas pessoas tem se preocupado pouco com isso ninguém tá falando que a Barbie é sapatão ninguém tá falando que sabe mas poderia ser é realmente poderia ser várias vezes já foi inclusive em várias brincadeiras sim mas acho que é isso acho que chegou não é uma prova mas é uma é uma amostra de que aqueles tempos que a gente sonha onde os debates eles são só debates eles são só questões que a gente aceita na sociedade não são mais uma grande polêmica podem vir assim acho que é uma pequena amostra assim não tô falando que Barbie é a revolução não tô falando que Barbie é o futuro não sei o que lá mas é que é isso foi uma semana gostosa de viver pra muita gente então vamos ter mais dessas é isso muito bem então é isso vamos pro Coré Boa vamos vamos quer começar Bia Fiorotto começo sim gente se alguém tiver eu tô muito nervoso que a Bia vai empurrar meu Coré Boa não eu não vou eu definitivamente não vou porque é muito away eu quero recomendar no Qual é a Boa uma linha de cuidados para cabelos que eu estou apaixonada eu tenho eu testei faz um mês e meio que eu tô usando e eu gostei tanto do que fez no meu cabelo e é legal em vídeo é que a minha câmera não é lá essas coisas mas enfim meu cabelo está brilhante prometo e bem macio que é a linha Ciaj Hair Plastia da Eudora a marca é Eudora a linha é Ciaj Hair Plastia ou Plastia ou Plastia não sei enfim é uma linha azul tá a embalagem é toda azul o meu cabelo caso você esteja se perguntando ele é um cabelo de curvatura 2B tá então ele é um cabelo ondulado de curvatura 2B pra você entender de onde eu estou partindo aqui né então é o meu cabelo ele tem um problema muito comum que é a raiz oleosa e a ponta seca e se eu não cuido da ponta do meu cabelo fica parecendo a famosa vassoura de piaçava entendeu fica sedento sabe que você fica olhando e fala tadinha não tem um copo d'água em casa pra tomar então eu tenho essa coisa e eu sempre invisto muito em olhinho pras pontas do meu cabelo eu faço máscara condicionante com frequência e tal porque meu cabelo precisa disso meu cabelo já viveu muita química né eu fui ruiva por muitos anos né vocês inclusive Merigo acho que me conheceu ruiva já você sofria preconceito por ser por ser ruiva ah inclusive cadê a representatividade ruiva eu troquei a cor do meu cabelo porque eu sofria muito entendeu na rua as pessoas apontavam riam me chamavam de Ed Sheeran era muito difícil Ed Sheeran mas olha uma vez sendo ruiva na CCXP eu tirei foto com dois homens aranha tá no meu feed essa foto tem que descer lá pra ver mas eu escrevi assim muito bom muito bom viver um estereótipo ruivo pela primeira vez mas por causa dessas várias coisas que eu já fiz meu cabelo tem essa parte que é mais seca que eu preciso tratar com mais carinho e essa linha ela é muito boa eu acho que ela hidrata muito bem eu senti que meu cabelo ficou muito macio ela tem um perfume delicioso eu não sei dizer pra vocês exatamente o que foi que ela ajudou no meu cabelo mas o que que eu sinto tá uma coisa assim de testemunha a textura do meu cabelo ficou mais agradável eu uso mais ou menos regularmente tipo quando eu lembro acidificante no meu cabelo e depois ponho a máscara e nenhuma máscara de hidratação foi tão boa e tão potente quanto essa é coisa tipo do Caio enfim Caio me elogia meu marido né mas ele olhou o cabelo e fez nossa o que que você fez no seu cabelo e eu tipo só lavei é mágica é exato então pro meu cabelo deu muito certo então essas são as especificações né caso você ah eu sou uma mulher branca é importante dizer então eu sou uma mulher branca com a raiz oleosa a ponta seca essa curvatura 2b e pra mim deu muito certo é uma linha boa shampoo condicionador e máscara hidratante cheirinho bom Eudora manda pra nós que é sucesso manda pra nós é isso aí repete aí o nome da marca Eudora a linha de cuidados pra cabelo Ciage Hair Plastia o tanto que esse povo tem te mandado de recebidinho agora é brincadeira é exatamente depois desse eu gostaria porque eu vou comprar um one year supply assim eu já vou comprar se a Eudora puder fazer essa pela gente beleza mas se não fizer tudo bem Eudora eu vou lá vou comprar muito bem ó quero recomendar aqui rapidamente um documentário que eu assisti na Netflix aí nesse fim de semana dirigido pela Laura McGann que em português se chama de tirar o fôlego em inglês no original é de deepest breath que é na linha daquele frissolo sabe que é o cara que escala lá as montanhas sem cordas isso não é tão não é tão bom quanto eu acho que é que uma pessoa escala a montanha sem equipamento de segurança é isso que você está me falando isso você não viu o Tom Cruise em Missão Impossível 2 isso mas ele tem esse filme eu achei que só tinha o cinema não é tudo de mentirinha como assim não é é um esporte o Free Solo você tem que assistir o Free Solo isso assiste foi um documentário vencedor do Oscar mostrando a vida desse cara o Alex alguma coisa esse cara é um nojo nossa mas eu vou ver isso hoje assiste é muito bom é muito bom ele se dedica está no Disney Plus ele se dedica a subir montanhas sem usar nenhum tipo de equipamento de segurança tem toda uma galera aliás que gosta de fazer isso esse documentário Deepest Breath o cara grudado na pedra aqui mano sem nada isso é isso o cara levanta montanhas altíssimas e vai subir o cara levantou acordou um dia nossa menino eu estou chocada você vai ter agora a mulher desse documentário o que ela faz isso aí esse documentário de tirar o fôlego ele é similar nessa narrativa só que ele mostra uma galera que faz um esporte de mergulho livre de apneia então você mergulha o mais profundo que você conseguir sem nenhum tipo de equipamento só segurando o seu último respiro o seu último suspiro e aí eles desafiam o seu próprio corpo a ver o quanto mais fundo você consegue chegar e quem bate esses recordes quem consegue fazer gente eu estou chocada e aí tem uma mulher nesse documentário que é Alexia alguma coisa assim Alexia Zechini Zecherini isso exatamente isso uma italiana Alexia Zechini é isso mesmo e ela vai e vai mostrar porque né porque acho que a pergunta que se faz nos dois documentários e nisso eu acho que o Frissolo é bem melhor em conseguir contar essa história de porque que as pessoas se dedicam a uma atividade que é pode matá-las a qualquer momento né enfim acho que os dois trabalham muito isso esse tenta segurar um pouquinho né o que que acontece né enfim também não dá pra falar muito é bom você assistir sem saber nada não pesquise antes não pesquise nada antes mas eu acho que apesar de eu gostar muito mais do Frissolo eu acho que ambos são eficientes em te conseguir deixar angustiado né com essa com essa questão porque que essas pessoas fazem isso porque que você vai porque assim quando você mergulha segurando a sua respiração elas descem tão fundo que cara até elas conseguirem voltar o seu cérebro tá sem oxigênio e você pode apagar você pode você pode afetar o seu cérebro deixar a sua cabeça né seu cérebro reinicia basicamente reinicia sequelas sequelas super brigado gente era isso mesmo tava sem vocabulário deixa sequelas na sua cabeça porque ficou sem oxigênio o tempo demais então as pessoas podem enfim Bia as pessoas descem 100 metros sem respirar e voltam 100 metros sem respirar gente olha tem uma coisa que eu e o Caio a gente fala toda vez que a gente é confrontado com uma coisa desse tipo que é tem gente que vive uma vida muito diferente da nossa totalmente é isso aí é isso aí puta que pariu como tem gente que vive uma vida diferente faça isso assista o Free Solo primeiro que eu acho que é imperdível eu gosto muito e depois se tiver ainda fôlego estômago fôlego assiste o de tirar o fôlego que tá no Netflix tá e é a 24 hein esse documentário vou ver vou ver ah é verdade é a 24 é a 24 muito bem é da mamãe é a 24 então já sabe que é bom manda você aí qual é a boa então eu fui pegar meio de surpresa aí enquanto porque me avisaram é verdade me avisaram uma hora antes do podcast e aí eu fiquei pesquisando alguma coisa e tem uma série que eu tô acompanhando agora no momento que é The After Party acho que tá traduzido como Depois da Festa provavelmente na Apple e ela foi criada pelo Chris Miller que fez Lego Movie produziu Aranha Verso e tal e é uma premissa assim é uma coisa muito boba tá não é nada intelectual nem nada mas basicamente cada temporada ela tá na segunda temporada agora tem um assassinato e aí chega a Detetive que é a Tiffany Reddish ela tem que conversar com cada testemunha que tava lá e aí cada testemunha dá a sua versão dos fatos e aí cada versão é totalmente diferente não só de do que realmente acontece como de estilo também agora na segunda temporada o segundo episódio ele foi todo no ar então ele foi todo preto e branco porque era um um nerd que se achava um detetive fodão e tal então ele tava vendo as coisas uma coisa super ai nossa as mulheres estão todas apaixonadas por mim não era nada disso sabe mas ele é super subjetivo cada episódio é muito diferente do outro e é um humor bobão mas muito legal e beijão After Party After Party tá onde? na Apple Apple TV Apple Muito bem e você Iago finaliza aí o meu qual é a boa extremamente rapidamente porque eu e o Merigo estamos aqui já ruim no unha porque acaba de começar às 21h33 o majestosíssimo São Paulo e Corinthians na Arena Corinthians eu já fomei todas as cervejas do mundo já vou descer pra ver o jogo mas agora que eu acabei de falar de futebol eu queria dizer que o meu qual é a boa dessa semana é eu tava falando aqui sobre ah primeiro qual é a boa é o programa Desenrola Brasil Lulinha vai limpar nosso nome entra lá vê se você tá com dívida às vezes você tá no Serasa você não sabe limpa esse negócio vamos crescer é isso aí faz o L mas o meu qual é a boa de verdade eu falei aqui sobre esse negócio da nostalgia de como é importante você recriar o universo antigo uma coisa que a gente sente falta e trazer elementos atuais e eu pensei nisso justamente pra ver qual é a boa que é o programa vou falar com muita seriedade vou falar com voz de ASMR entre no seu youtube e pesquise de frente com blogueirinha gente puta que pariu eu não sei o que aconteceu o maior qual é a boa cara assim é um fenômeno impressionante esquece recriaram por óbvio de frente com Gabi todo aquele esquema da Marília Gabriela porém a blogueirinha muito blogueirinha assim completamente no auge da blogueirinha sendo uma pessoa completamente eu não sei nem descrever tem que ir lá e ver são entrevistas amigo explica quem é a blogueirinha pra quem não a blogueirinha é o que todo mundo vou falar o que todo mundo fala ela é a pessoa do oi meninas tutupom ela é essa essa pessoa essa influencer aí que se criou na internet sendo uma pessoa completamente cruel horrível e dando muita voz ao pior que temos em nós mesmos enquanto seres humanos e ficou amada assim e tudo bem e aí agora ela ganhou um programa de entrevistas no qual ela fala com enfim uma série um casting ali de influenciadores pessoas da mídia tal celebridades tal não sei o que lá é um programa que dura ali uma hora é do youtube eu sempre quando é coisa de entrevista eu fico sempre pedindo eu mando lá no twitter faz a versão em podcast porque podcast é mais prático você ouve fazendo outras coisas tal limpando casa mas esse você tem que ver mesmo no youtube porque é um humor de constrangimento num grau que tem um silêncio que você precisa olhar a tela e ver todo mundo em silêncio sabe o que me lembra muito amigo aquele programa do zack galifianakis between two ferns adoro que pariu é isso é o between two ferns da blogueirinha mas é isso são entrevistas incríveis ela vai tipo gastando a pessoa gastando é uma gíria ela vai constrangindo a pessoa a um ponto tal tudo que é gatilho tudo que não se pode falar em entrevista nenhuma ela põe na mesa e aí tem uma coisa que não é comum no Brasil que o entrevistado ao invés de levantar e ir embora puto e xingar e fazer o codovil ele vai lá e começa a gastar blogueirinha também então tem um cashback ali eles começam a falar mal do programa começam a falar mal dela gente é assim e tem uma parte de silêncio um silêncio constrangedores que ninguém sabe o que fala que nem podcast esse programa é ao vivo vocês vão ver gravado depois mas ele passa ao vivo então boa parte daquele constrangimento é as pessoas não saberem o que dizer pra elas não falarem uma coisa horrorosa ao vivo porque não vai ser cortado e alguma coisa aconteceu ali que ela convenceu a Casa Bahia a patrocinar então além de tudo isso é muito bom o patrocinador master é a Casa Bahia passa uma campanha da Casa Bahia e aí entra o programa então eu recomendo de frente com blogueirinha maratone assista todos você não vai se arrepender de nenhum talvez só do João Guilherme mas enfim é uma hora do João Guilherme então vale a pena percê João Guilherme me liga um beijo pra você é assim a propaganda das Casas Bahia e em seguida ela Pablo você mamou o Diplo sim ou não? cara não tem condição desse negócio ela chegando na arma com uma drag uma drag com banda Guara Groove gente assim sério isso aí é cinema to me that cinema recomendo que você comece se você quiser começar por algum lugar Marina Senna e Urias são duas pessoas que você não imagina o quanto podem servir de entretenimento é uma coisa insana enfim se dê esse espaço já que você já já ficou viadinho vendo Barbie fique viadinho de vez vai virar boleirinha e vem vem pro lado rosa da força esse negócio de junho junho não tá com nada tem que mudar julho é o verdadeiro mês do orgulho LGBTQI AP+, a partir de hoje é isso então tô decretando também isso muito bem já quero ver posso ver meu jogo agora? já fui enviado bastante já bora vamos ver o jogo gente muito obrigado fica por aqui o Braincast de hoje segue a gente nas redes sociais arroba Braincast Pod valeu Ieda valeu Iago valeu Bia um beijo sempre beijo tchau tchau